Oi gente também com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a bolha mágica. Essa água está muito gelada, filma aquela lá que eu fiz, já. Aí tem que colocar um negócio misterioso. Vou abrir aqui. Ainda tem que colocar aqui que eu nunca fiz isso. Ontem já estava assim. O que eu fiz aqui no ar? Tem que apertar esse. E tem que deixar ela quente? Deixa eu ver. Ajeita. Quer um amigo? Dá pra ver. Joga a bola, seu amigo pode ser. Cheiro ruim. Vou abrir aqui, tá bem quente. Mais uma vez, tem que colocar aqui. Cuidado aí, o seu irmão está atrás de você. Vou colocar aqui. Vou colocar açúcar. Aí... Não. É, tem que colocar o detergente. Aí vai precisar de açúcar e detergente? É. Vai que você consegue. Menos detergente. A gente vai tirar do vídeo que já está gelado. Ou vai ficar vermelha. Ó. Prontinho. Agora, vou pegar uma colher. Olhei. O que eu estou aqui? Então. O que a gente vai fazer também? Um pouquinho. Não. Nossa. Daí você vai colocar a colher de sabão dentro do meu açúcar. Não tem problema. Não tem problema sim. Pega a outra colher. Oh, meu Deus. Vai. Agora eu tenho que fazer meu bolo, cara. Vai ser lá no canal. Mexer. Não bota aí dentro. Bota no outro copo aqui. Será que vai dar certo? Acho que tem. Produção, coloca aqui. Só um minuto, galera. Tá bem. Agora eu vou sacudir. Agora? Vamos lá fora. Lá na outra fora pode ir. Vamos. Será que deu certo? Será que deu certo? Foi! Vai. Deu certo? Deu. Vai. Faz outra. Eita! Como faz bolha! Oh! Peraí. Uhum. Vou pegar uma meia. Tá. Segura pra mim. Muito difícil. Ela vai soprar. Ah! Estourou! Muito grande não dá. Vai. Vamos ver essa. Eita! Ih! Peraí. Calma. Eu acho que não deu certo. Vai. Vai sim. Lá dentro deu. Vai. Ui! Uau! Olha a minha meia do pé! Cuidado, filha. Não se joga no chão. Vai. Devagar. Vai. Vamos tentar de novo. Uhum. Vai. Vamos ver. Olha lá, galera. Joga aqui na meia da mãe. Ih! Estourou. Peraí. Deixa... Deixa abaixar. Deixa abaixar e vai. Vai! Não! Não! Ai! Não! Não!